Tá estudando pra PCDF e sofrendo com a matemática? Então vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai aprender as questões mais cobradas na matemática pra PCDF. Você vai aprender aqui e não vai errar. Mas antes da gente começar, galera, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir assistir aulas como essa. E também baixe o material da aula que tá aqui em algum lugar. Assim você vai entrar pra nossa lista VIP e receber conteúdos exclusivos. Agora, vamos lá começar. Pessoal, pra começar a resolver as questões, no método MPP nós sempre começamos com o que nós chamamos de método dos 50. Imaginado? Que troço é esse de método dos 50? Galera, o método dos 50 é muito simples. Você vai sublinhar pra identificar o que o problema quer, tá? E assim você já resolveu 50% da questão. Por quê? 50% da questão consiste em você identificar o que ele quer. Vem comigo. Sabendo que o governo federal ofereceu aos seus servidores públicos uma proposta de reajuste salarial de 15,8%, parcelada em três vezes com a primeira parcela para 2013. E as demais para os anos seguintes. O servidor federal, com salário de 10 mil em 2012, passará a receber em 2015, após a concessão da última parcela de reajuste, salário inferior, sublinha, a 11.500. Inferior a 11.500. Então, o que eu vou ter que fazer? Salário dele em 2015 vai ser 10 mil, mais 15,8% de 10 mil. Esse vai ser o salário dele. Depende se for três vezes, tal, ou a gente não. No final vai ser 10 mil, mais 15,8% de 10 mil. E aí, como é que eu faço para achar 15,8% de 10 mil? Você multiplica o 15,8%. Aqui em cima, aqui comigo, lá em cima. Você multiplica o 15,8% pelo 10 mil e no final volta dois casos. Quando eu digo volta dois casos, quando eu voltar os dois casos, coloca a vírgula, tá? Então, vamos lá comigo. Primeira coisa é fazer essa conta. Um zero aqui acaba com a vírgula. Então, fica 158 vezes 1.000, que dá 158.000. Tudo bem? Agora que eu multipliquei, eu volto duas casas. Vou voltar duas casas. Uma, duas, a vírgula fica aqui. Ou seja, isso dá 1.580. Acabou. Então, fica 10.000 mais 1.580, que vai dar 11.580. Então, esse vai ser o salário do servidor após o aumento. 11.580. Ele falou que era inferior. Não foi inferior. Então, o nosso item está errado. Certíssimo. Errado o nosso item. Show de bola. Beleza aí. Promete que não vai errar. Começamos com o pé direito. Isso daí, você sabe que vai cair em porcentagens. Cai em tudo quanto é prova na tua prova. Vai ter lá também. Vamos embora para a próxima. Ó, função. Vamos falar sobre função que vai cair na tua prova. Um estudo constatou que a população de uma comunidade expressa pela função. em que Pt é a população, T anos, T representa o T, e P a população, após a contagem inicial que ocorreu em determinado ano, considerando T igual a zero. Com referência a esse estudo e considerando 1,2 e 1,8 como os valores aproximados para E, 0,18 e a LN, 6 respectivamente, julgue o item a seguir. Um ano, após a contagem inicial, a população da comunidade aumentou em 20%. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, você vai botar aqui, ó, P de T, igual a 5.000 vezes E elevado a 0,18 T. Tá? Vou fazer isso. Primeira coisa é fazer isso. separar isso daqui. Tá? Aí agora, se você botar o T igual a zero é o início. A população inicial, tá aqui, ó, inicial, a população inicial é essa aqui. Vou botar. População inicial é 5.000. Porque se tu botar que aqui é zero, essa parte toda aqui, ó, se tu botar que aqui o T é zero, essa parte vai sumir. Aí vai ficar só 5.000, tá bom? Deixa eu apagar aqui com cuidado. Pronto. Então, ó, 5.000. Deixa eu botar essa população inicial. Aí ele fala, um ano após, ou seja, o tempo é 1. o que que você vai ter que fazer? Onde tem T, você deve colocar 1. Então vai ficar P de 1 igual a 5.000 vezes E elevado a 0,18 vezes 1. 0,18 vezes 1, galera, dá 0,18. Então é E elevado a 0,18. Show de bola? É elevado a 0,18. E aí eu vou ter que olhar ali, ó. Ele deu que E elevado a 0,18 é igual a 1,2. Então P de 1 vai ser igual a 5.000 vezes 1,2, que é esse valorzinho aqui, né? E elevado a 0,18. Opa, voltou. Vamos lá. E elevado a 0,18 é 1,2 que ele falou. Substituí. Ou seja, aqui, se você tem essa maldade, você mata. Aqui é a população inicial. E aí você pegou a população inicial e multiplicou por 1,2. Ou seja, tem um aumento. Isso significa que tem um aumento de 20%. Tá bom? Mas, se você não é um Thundercat Row, eu vou te ensinar como fazer. Tá bom? E outra coisa. De repente você está falando Renato, que negócio é E? E é um número, representação. Tá legal? Número de Euler, Euler, sei lá. Como que é que fala? Eu falo Euler. Tá bom? É um número que é 2, alguma coisa. Então, é assim. L, N, S, que você não sabe, é logaritmo neperiano. É logaritmo na base E. Que aí se representa L, N. Tá legal? Logaritmo neperiano. Mas, enfim. Como é que você resolveria isso aqui? O P de 1 ficaria 5.000 vezes 1,2, que dá 6.000. Então, se liga, no início, aí você monta uma regra de 3. Era 5.000. 1 ano após, aumentou 1.000, né? Ué, Renato, por que aumentou 1.000? Pô, de 1.000 foi pra 6.000, aumentou 1.000. Aí tu faz a regra de 3 pra ser feliz. 5.000 é 100% e 1.000 é o que, galera? 6%. Morreu. Eu tô na frente, né? Vou deixar aqui. Tô vendo aqui o meu retorno. 6%. Cruza, corta os 3 zeros. 5x igual a 100. x igual a 20%. Né? Logo, aumentou em 20%? Sim. O item está certo. Show? Aumentou em 20%. O item está certo. Show de bola? Beleza? Função, eu sei que é um assunto que tu treme, mas segue isso, saber substituir pra não errar. Tá bom? E agora, vamos lá. Se você seguir isso, vai acontecer com você igual aconteceu com a Mariana. Professores Marcão e Renato, acompanho vocês há uns 3 meses. Eu era negação em matemática. Deixava de fazer concursos quando tinha matemática no edital. Fiz um concurso em dezembro e acertei todas as questões de matemática. Passando pra agradecer. Agora, matemática não é mais um monstro nos meus concursos. Muito obrigado. Mariana, nós te agradecemos por você ter vindo aqui dar essa notícia maravilhosa pra gente. É um prazer saber que a gente está participando dessa transformação em matemática. Não será mais problema na sua prova, eu tenho certeza. Vamos lá? Seguindo aí, função, 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 vai cair função. Assunto cobrado. Vamos lá? Com relação aos sistemas de equações lineares e as funções, Joguí e o Ito que segue. Caso a quantidade diária de camisetas produzidas por uma indústria entre x menos 1 e x horas do dia, seja expressa por esses dois aqui era pra estar em cima, tá? 7 menor que x menos que 18. Então, a quantidade máxima de camisetas produzidas por essa indústria ocorrerá entre 13 e 14 horas. Galera, qual é a ideia aí? Deixa eu voltar aqui. Toda a questão, galera, de função, de segundo grau, que fala máximo, máxima, mínimo, mínima, está trabalhando com o vértice, tá? O vértice, existe o x do vértice e o y do vértice. De repente, te ensinaram por aí que sempre vai ser y do vértice, mas não é sempre. Você tem que analisar quem ele pediu. Ele falou, então, a quantidade máxima de camisetas, beleza? Produzida por essa indústria ocorrerá entre 13 e 14 horas. Ele quer o tempo. E na questão, ele fala que x é o tempo. Então, na real, ele quer o x. Se ele quer o x, eu devo encontrar o x do vértice. Tudo bem? Só você focar. Ele sempre vai falar para você quem ele quer. Se ele falar, se quem ele falar é o x, bem claro que é o x do vértice. Se quem ele falar está do lado de cá, que é o y, é y do vértice. Tá legal? Só você seguir isso. Se quem ele falar é o x, x do vértice. Se não, y do vértice. Tudo bem? E o x do vértice tem uma fórmula para calcular. É menos b sobre 2a. Você tem que saber isso. Cai muito. Cai muito. Você acha que adora trabalhar com a ideia do vértice. Menos b sobre 2a. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar a função, que é essa aqui. Menos 4x ao quadrado mais 100x menos 400. Você vai pegar essa função e vai separar quem é o a, quem é o b e quem é o c. O a é menos 4, o b é 100 e o c é menos 400. Por quê? O a é quem está com a letra ao quadrado, o b é quem está com a letra, o c é quem está sozinho. Tá legal? E aí, eu vou calcular o x do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a. Então, vai ficar menos o b, que é 100, sobre 2 vezes o a, que é menos 4. Então, vai ficar menos 100 sobre menos 8. Show? Menos com menos é mais. Então, eu vou ficar com 100 divididos por 8. 100 dividido por 8. Como é que fica 100 dividido por 8? Vamos fazer essa conta aqui. 100 dividido por 8. Vai dar 1, sobra 2, 20 vai dar 2, sobra 4, bota vírgula 0, 12,5. Então, a quantidade máxima de camisetas vai ser às 12 horas e 30 minutos. Ele falou que ocorrerá entre 13 e 14. Não. Então, o nosso item está errado, porque vai acontecer no outro intervalo. Show de bola? Maravilha, maravilha, maravilha. Pegou aí, zero trauma. Então, bora para a próxima. Olha, meu Deus. Ai, meu Deus, me salva, Renato. Ai, Jesus. Aliás, Julio 8 é seguido, está vendo no material, então eu não vou tirar minha cabeça daqui não. Considere que em 2009 tenha sido construído um modelo linear para previsão de valores futuros no número de acidentes ocorrendo nas estradas brasileiras. Nesse sentido, suponha que o número de acidentes no ano T seja dado pela função. Então, isso daqui é uma função do primeiro grau. Por quê? Toda função do primeiro grau tem esse tipo, f de x igual a x mais b. A diferença é que ele botou f de t igual a t mais b. Só mudou isso. O x pelo t. Tá legal? Em que? f de 2007 é 129 mil e f de 2009 é 159 mil. Com base nessas informações no gráfico apresentado, julgou o terceiro. O valor da constante a em f de t é superior a 14500. ele falou que o valor da constante a. O a aqui, se você reparar, ele é o coeficiente angular dessa função. E aí, existem várias formas de você fazer. Você escolhe a que você achar melhor, mas a que vai otimizar o teu tempo é essa que eu vou te ensinar. Escuta o que eu estou te falando. Tá? Você pode jogar o sistema várias formas. Sempre, sempre que você for fazer para encontrar o a de uma função do primeiro grau, você vai fazer a diferença 2y sobre a diferença do x. 2x. Tudo bem? Sempre faça isso. Diferença 2y menos diferença sobre a diferença do x. Por quê? Todo par ordenado, nesse caso aqui, foi f de 2007 igual a 129.000. E depois ele botou f de 2009 igual a 159.000. Não? Correto? O y é sempre quem está de fora. então a diferença do y 159.000 menos 129.000 sobre diferença de quem, galera? Do x. 2.009 menos 2.007. Pronto, só fazer isso. É a mais rápida, cara. 159.000 menos 129.000 isso daí dá 30.000, correto? Sobre, acho que eu botei, 30.000, certinho. 2009 menos 2007 dá 2. então o valor do a aí, galera, é 15.000. Pronto, acabou. Olha o tempo que tu economizou. Ah, Renato, eu posso fazer isso sempre? Só toda vez, né? Se der variação do sinal e tal, mas enfim, é só você seguir isso. Nos livros você vai achar y2 menos y1 segue isso, cara. Vai ser feliz. Ele falou que o valor da constante a é superior a 14.500. É superior então o nosso item está certíssimo porque foi superior, deu 15.000. Show de bola? Aprendeu a achar e não faça de outra forma, tu vai ganhar muito tempo e o SESP usa e abusa disso. Você vai pegar essas dicas que eu te dei hoje, vai revisar e depois vai exercitar. Eu tenho certeza que tu vai evoluir muito porque aqui fomos só na ferida dessas questões. Show de bola? E minhas redes sociais estão aqui, troca o like, sigo de volta e te dou muito quanto mais conteúdo. Essa é a parte mais importante, né? Nossa ideia é ajudar você na realização do teu sonho. Lembra? A realização do seu sonho é a realização do meu. Tá bom? Então vamos lá. Aquele do Marcão também segue lá, tem a do Matemática para passar aqui embaixo também. Se você quer ir para o próximo nível, aí vem com a gente com o método MPP na íntegra do nosso curso onde você vai ganhar organização, porque está tudo organizado lá para você, você não vai precisar ficar buscando conteúdos na internet. Você vai ter clareza do que se deve estudar, como seguir, como fazer e consequentemente assim você vai ganhar tempo, porque você não vai ficar perdendo tempo com conteúdos que não vão agregar. Está tudo ali dentro. Clica aqui embaixo, tem o link, e vem assistir uma aula do nosso próprio curso e assim conseguir ver também os casos de sucesso e os bônus que nós preparamos. Tá bom? E agora, uma mensagem. Na vida, sempre fazemos escolhas, ainda que escolhemos não escolher. Cara, o momento que tu escolhe não escolher, tu fez uma escolha. Então, você tem que fazer a escolha. Quer ser aprovado no concurso, cara, faça a escolha correta. Qual a escolha correta? Sentar, pagar o preço de estudar, porque pagar o preço de não estudar custa muito mais caro. Por que custa muito mais caro? Porque depois você vai falar, pô, era para eu ter começado antes. Esse é o pior sentimento que você pode ter. Então, lembra, na vida sempre fazemos escolhas. Ainda que escolhemos não escolher. Escolha. Para com essa de não escolher. Tá legal? Gente, muito obrigado aí. Foi um prazer estar com vocês aqui nesse mega aulão de matemática. Muito bom. E te aguardo nas aulas do curso e aqui no canal também do YouTube. Valeu, galera. Um beijo. Até lá.